O canoista Ezaquias Queiroz conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru. Teve ouro para o Brasil também na prova de revezamento misto do triatlo. 17 a 14 na decisão e Edival Marques, mais conhecido como Netinho, conquistou o terceiro ouro da história do país no taekwondo. O brasileiro subiu no ponto mais alto do pódio ao derrotar o dominicano Bernardo Pi na categoria até 68 quilos. Henrique Avancini, número 3 do mundo no ranking da União Ciclística Internacional, ficou com a medalha de prata no cross country masculino do ciclismo mountain bike. E detalhe, ele precisou superar um pneu furado durante a prova. Entre as mulheres, destaque para Jaqueline Mourão, que demonstrou estar em ótima forma aos 43 anos e ficou com bronze. Foi a primeira medalha dela em pants. Júlio Almeida também ficou em terceiro lugar no tiro esportivo. Ele marcou 217,3 pontos na categoria 10 metros com a pistola de arma. O quadro de medalhas atualizado está desta forma. Os Estados Unidos lideram com 16 medalhas de ouro. Em segundo, vem o México com 11. A Argentina está em terceiro com 7 e o Brasil com 6 em quinto. O quadro de medalhas de ouro.